Vou guardar na memória por muitos e muitos anos Por muitos e muitos tempos Sucesso! Quem sabe canta com a gente? Vamos, sax! Ah! Eu tô rada! Quem sabe vem cantar comigo, vem! Está fazendo um ano que eu estive aqui A música que marcou na mesma casa de show Foi em frente a este palco que eu te conheci Não me esqueci Ainda guardo na boca aquele beijo bom O lenço que lhe voou Excesso de valor Foi em frente a este palco Que eu te conheci Não me esqueci Baby Vem viver Aquele grande amor Guardo a lembrança Enquanto existir Sabe Hoje estou livre Mas na verdade Já passou o tempo E este sentimento Ainda vive em mim Oh! Taca do lado Oh! Ouviu! Yeah! Yeah! Baby Vem viver Aquele grande amor Guardo na lembrança enquanto eu existir Sabe, mas estou livre, mas na verdade Já passou o tempo e esse sentimento ainda vive em mim E quando eu existir Quem gostou não gritou Não estou ouvindo nada Quem gostou só tem a vagina gritou Levante a mãozinha, abraço, achar a carabelha no alto Bate na palma da mão, eu quero ver Choque show Tchá, 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 tchá Essa música todo mundo conhece e canta juntinho comigo Nós gostar de forró Nós gostar de milita Nós gostar das mulheres Nós vive nas baladas Diz aí, sou Tiro o pé do chão, você Sou, 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 porro Ser um militeiro Sou, 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 porro Ser um militeiro Diga meu amor Diga, 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 diga que minha machete eu sou Quero ouvir, quero ouvir Diga, 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 diga que minha Diga, diga, diga que minha machete eu sou Olha o som da vaga O swing Olha a manada na vaca e malou Diga, meu amor, olha o som Olha o som da vaga O swing Olha a manada na vaca e malou Minha merda na vaca e malou Diga, 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 diga que minha machete eu sou Quero vir, quero vir Diga, 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 diga que minha machete eu sou Olha o som da vaga O swing Olha a manada na vaca e malou Diga, 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 diga Olha o som da vaga O swing Olha a manada Baixinho, baixinho, minha mãe, eu quero ver essa galera que vai junto comigo assim, ó Nós gosta de forró Nós gosta de virita Nós gosta de vir Nós gosta das mulher Nós é raparigueiro Nós vive na balada Diz aí Tira o pé do chão Sou, 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 porrozeiro, biripeiro Sou, 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 porrozeiro, biripeiro Eu sou, diga, meu amor, diz, diz Sou, 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 porrozeiro, biripeiro Sou, 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 porrozeiro, biripeiro Sou, 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 sou Sucesso no carnaval, você já conhece Ah, que atolada É na batida, é no swing, é na batida, é no swing Quem gostou da bonita, é Quem quer mais swing, é Posso agora Ah, que atolada E o swing, é no swing, é na batida É na batida, é na batida Desde criança, com o tempo da bobozinha Menina, danadinha, leva a tapa na budinha Olha, menina, escreva o que tô dizendo Se você vacilar, você vai sair perdendo Olha, menina, não seja malcriadinha Se não andar na linha, leva a tapa na budinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar Tira o cara no chão Tome o tapinha Tome o tapinha na budinha Tome o tapinha na budinha Tome o tapinha na budinha Esse tapinha acompanhando Esse tapinha acompanhando de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Agora com o tapa Tira o pé no chão, chão, chão Tome o tapinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Rastejando eu vi Tudo isso que eu acho A mulher não vive Sem a cobra com pedras E ela já quer entrar Só se a nega Canta sim Desde criança do tempo da fobocinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Olha, menina, escreva o que tô dizendo Se você vacilar Você vai sair perdendo Olha, menina, não seja maldiadinha Se não andar na linha Leva a tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você vai até gostar E vai pedir diversão Tome o tapinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado de um brindinho Esse brindinho de ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora com o tapa e prepare pra Tome o tapinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Um sucesso, um sucesso Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha